Olá, bom dia. Estamos de volta com o Repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer fez um pronunciamento ontem à noite, logo depois que a Câmara dos Deputados rejeitou a abertura de um processo contra ele. Para o presidente Temer, o momento é de unificar o país. Vamos então ao Palácio Planalto. Lá está o repórter Ney Pereira. Ele tem as informações para a gente ao vivo. Oi, Ney, bom dia. Bom dia, Leandro. Bom dia a todos. Olha, Leandro, a Câmara dos Deputados aprovou na noite de ontem o relatório da Comissão de Constituição e Justiça de Autoria do deputado Paulo Abiak, do PSDB de Minas Gerais, que recomendava a rejeição da denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o presidente Michel Temer. Foram 263 votos a favor do relatório, ou seja, pelo arquivamento da denúncia e outros 227 pelo prosseguimento da investigação, além de duas abstenções. Logo após a proclamação do resultado, o presidente Michel Temer se pronunciou. Ele fez um balanço das ações do governo e, mais uma vez, repetiu que é hora de colocar o país nos trilhos do crescimento e prometeu terminar a maior transformação já feita no país. Vamos ver um trecho do que disse o presidente. Agora, seguiremos em frente com as ações necessárias para concluir o trabalho que meu governo começou, convenhamos, há pouco mais de um ano. Estamos retirando o Brasil da mais grave crise econômica de nossa história. Embora seja repetitivo, eu digo que é urgente colocar o país nos trilhos do crescimento, da geração de empregos, da modernização e da justiça social. Eu penso que todos sabem que eu não parei um minuto sequer desde 12 de maio de 2016, quando assumi o governo e não descansarei até 31 de dezembro de 2018, quando encerrarei o governo. Mas é durante esse breve período que eu espero terminar a maior transformação já feita no nosso país em vários setores, do Estado e da sociedade. Nós estamos, na verdade, modernizando nossas instituições. Mudamos a lei do petróleo, mudamos a lei da mineração, diminuímos a burocracia, enfrentamos e derrotamos a inflação. Os juros estão caindo a cada mês. batemos recordes históricos de produção na agropecuária e nas exportações. Eu quero construir com cada brasileiro e com cada brasileira um país melhor, pacificado, justo, sem ódio ou rancor. nosso destino inexorável é ser um grande país. Portanto, é preciso acabar com os muros que nos separam e nos tornam menores. É hora de atravessarmos juntos a ponte que nos conduzirá ao grande futuro que o Brasil merece. O presidente também prometeu dar continuidade às reformas estruturantes que o país necessita, como a tributária e a da Previdência. Vamos ver. E faremos também, posso hoje assegurar, com o apoio que a Câmara dos Deputados acabou nos dando, faremos todas as demais reformas estruturantes que o país necessita. Simplificaremos, vocês sabem, já anunciei muitas vezes, o sistema tributário brasileiro. As empresas precisam dedicar-se mais a gerar produtos, serviços e comercializar do que atender a burocracia governamental. Aliás, nesses últimos tempos temos praticado muitos atos desburocratizantes da administração pública brasileira. E o governo deve também criar condições, por isso mesmo, para que o emprego nasça num ambiente econômico propício, sem jamais impedir ou criar obstáculos à iniciativa privada, honesta e empreendedora. E a hora é de investir e acreditar no potencial do nosso país. O Brasil está pronto para crescer ainda mais e o crescimento que começou virá. E o mercado financeiro deve reagir positivamente ao resultado da sessão da Câmara desta quarta-feira. Ainda ontem, os investidores já estavam animados diante da expectativa da rejeição da denúncia contra o presidente Michel Temer. O Ibovespa fechou em alta de 0,93% aos 67.136 pontos, o maior patamar desde o início da crise política, em 17 de maio. Já o dólar fechou em queda nesta quarta-feira. A moeda norte-americana caiu 0,2% e foi vendida a aproximadamente R$ 3,12. Eu volto com você no estúdio, Leandro. Tá ok, Ney. Obrigado pelas suas informações. E olha, o governo federal liberou R$ 100 milhões para o seguro rural deste ano. Os recursos vão beneficiar principalmente as culturas de verão e frutas. Até o primeiro semestre foram destinados R$ 90 milhões para o pagamento do seguro de cultura de inverno, com destaque para o milho e o trigo. Mais de 15 mil produtores foram beneficiados. Para o ano que vem, o Ministério da Agricultura solicitou um orçamento de R$ 550 milhões para o programa de subvenção ao Prêmio do Seguro Rural. O pedido é parte do Plano Agrícola e Pecuário 2017-2018, anunciado em junho pelo governo federal. E o Repórter NBR fica por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou em uma hora na nossa próxima edição. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação está disponível na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho